Você tem que acreditar que você vai chegar lá, senão nada dá certo, absolutamente nada dá certo. Não adianta aprender técnica nenhuma se você aí dentro você não mudar, se você aí dentro não se fortalecer todos os dias, se você aí dentro não aprender, que se você quiser jogar na primeira divisão, não fique na segunda divisão administrando o jogo. Jogue como um jogador de primeira, mesmo que você esteja na segunda e mesmo que todos riam de você e falem, cara, não precisa de tudo isso, mas você sabe onde você quer chegar, ninguém mais sabe, ninguém mais sabe onde você quer chegar, ninguém. Nem, só você sabe. E você tem que construir isso sozinho. Essa construção aqui, interna, você faz ela sozinho. E dá trabalho, e é difícil, mas é assim que funciona. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando você percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todas as pessoas da empresa pensam em desistir e você avança, cada persistência, cada movimento de motivação que você tem que deixar ainda mais forte, quando você percebe vem uma onda alta e você nada mais forte, nada mais forte, dando simplesmente o seu máximo. Você quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas e livros de motivação, não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor, quem é pessoa próxima de você que já faz bem feito. Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Modele quem faz bem feito. Faça igual os campeões fazem. Porque aí você terá o resultado de um campeão. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Se a sua transformação, se a sua mudança não motivar ninguém a se transformar, você precisa voltar para o laboratório. Você ainda não se transformou. Agora, a partir do momento que a sua mudança começar a impactar o mundo à sua volta, a partir do momento que a sua mudança causar arrepio nas pessoas, a partir do momento que a sua mudança fizer com que todas as pessoas olhem para a sua direção para entender como você mudou, para entender o seu percurso, aí sim você está se transformando. Você está completamente preparado para ter a vida que você tem agora. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. Tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Se você receber um carro da vida, dirije o carro. Não senta de passageiro. E acredita. Acredita. Vocês têm que acreditar que vocês podem. Que realmente vocês podem. Depois disso, olha, nunca perco a humildade. Conhecer de aprender. Busca aprender. 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 Acredita e busca aprender. As suas escolhas vão definir quem será você. E tudo, eu disse tudo, que acontecer na sua vida, ou tudo que deixar de acontecer na sua vida, foi único e exclusivamente baseado em suas escolhas. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. E nada de apontar. Você é melhor do que isso. E aí